Shalom, shalom. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita na existência de casa mal-assombrada? Talvez, ao ouvir a minha pergunta, a primeira coisa que se passa na sua mente são os filmes de Hollywood ou os desenhos animados da Disney. Mas a verdade é que casa mal-assombrada existe e é algo muito comum. Na verdade, é bem provável que a maioria das casas sejam mal-assombradas. O que é uma casa mal-assombrada? Uma casa mal-assombrada é uma casa assombrada pelo mal, assombrada por demônios. E como isso acontece? Quando, em uma determinada geografia, em uma determinada residência, a prática de pecado, de iniquidade, ou de invocações, ou de rituais, às vezes até o fato de uma pessoa assistir muitos filmes de terror, ou de cometer muito pecado em uma determinada área, um demônio vai ganhar força a ponto de que ele estabelece um trono naquela geografia. E naquele trono, como eu já falei nos vídeos anteriores, ele vai precisar se energizar, ganhar força, proliferando as maldições. Então, é natural que, com o passar do tempo, as evidências da presença desse espírito maligno vão aumentando. E aí você vai ver, por exemplo, objetos desaparecendo dentro de uma casa. Você bota em um lugar, ele simplesmente desaparece. Aí você procura, procura, daqui a pouco você encontra um objeto no lugar que você já havia procurado. Ou então pode acontecer de ter medo de escuro, da pessoa ter medo de escuro, sensação de arrepio, sensação que está sendo observada, variações constantes na rede elétrica, equipamentos eletrônicos queimando com frequência. Pode acontecer de objetos que quebram o tempo inteiro. Você compra um objeto, ele quebra. Você compra outro, ele quebra. Acidentes constantes, problemas de brigas, de nervosismo em determinado horário da casa. Ou então a pessoa tem muitas experiências noturnas negativas, como medo de escuro, pesadelo, sensação de enforcamento, de sufoco, de queda enquanto dorme. Tudo isso e muito mais. Podem ser evidências de uma casa assombrada por demônios. Só que a questão é a seguinte. Talvez você seja um cristão, um evangélico, até mesmo um pastor, e está pensando, ué, tudo isso que o apóstolo Ricardo acabou de falar acontece na minha casa. Tudo isso que o apóstolo Ricardo acabou de falar acontece na minha vida. Será que eu moro em casa mal assombrada? Querido, talvez você seja até uma bênção. Mas se essas coisas ruins acontecem na sua casa, é porque há uma assombração, há uma perturbação. E eu queria te dizer o seguinte. A Bíblia diz que o ladrão vem, se não, para roubar, matar ou destruir. E se essas evidências de uma presença maligna acontecem na sua casa, significa que o ladrão está lá. Ele está roubando algo, ele está matando alguém, ou ele está destruindo algo ou alguém. Por isso é importante descobrir qual a legalidade que foi dada para que esse demônio chegasse e que legalidade tem sido dada para que ele permaneça nesse local. Dessa maneira, você vai poder praticar uma guerra territorial, vai poder fazer uma oração, uma operação pente-fino, que é uma operação pente-fino, uma purificação da sua casa, tirando energias negativas, objetos amaldiçoados, práticas negativas, até mesmo visitas que trazem demônios. Então você vai fazer uma limpeza da sua casa e fazer essa purificação entronizando o anjo territorial e, acima de tudo, a presença de Deus. Ok? É um assunto que é muito extenso, muito abrangente, e eu explico com mais detalhes no nosso curso online, que é o curso de Autoridade Territorial. Mas eu queria deixar para você essa orientação gratuita, aberta aqui no YouTube, para edificar a sua vida. Amém? Se você gostou, eu te desafio a compartilhar esse vídeo com pelo menos 10 pessoas do teu círculo social, grupos da sua igreja, do seu ministério, ou até mesmo um não-crente que precisa desse ensino de casa mal-assombrada, tem vivido esse problema. E também, se inscreva aqui embaixo e clique para receber notificações. Amém? Assim você vai estar conectado ao nosso ministério de alguma maneira. E eu sou o apóstolo Ricardo e te abençoo no nome poderoso do Senhor Yeshua Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.